O Matheus Nastergari, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante com o filme O Nome da Morte, esteve aqui hoje, aqui na TV Brasil, e conversou com a gente sobre isso e também sobre a estreia do filme A Serpente. Vamos ver. Matheus, muito obrigada por estar com a gente aqui no Fique Ligado. Ana, eu que agradeço. Você tá no ar, ao vivo, no Brasil inteiro. É muito especial. Esse é um poder bonito, generoso, amplo que a TV Brasil tem. Obrigado por me receber. E pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Toda minha. Matheus, como é que foi receber esse prêmio? O Grande Prêmio é um prêmio querido, né? É quase um semelhante ao Oscar para o Brasil. Eu, como me tornei ator logo na retomada do cinema brasileiro, no final dos anos 90, ganhei meu primeiro prêmio nessa festa, na primeira edição dela, pelo João Grilo do Alta Compadecida. De quando em quando eu sou indicado. Sempre que eu não ganho, também acho muito justo. Fico feliz pela indicação. E esse ano eu ganhei como ator coadjuvante pelo Luciano do filme O Nome da Morte, de Henrique Goldman. E eu não esperava ganhar. Eu não tava na cerimônia. Eu tava em casa no Rio, teve uma chuva grande, não consegui chegar em São Paulo. Só vim pra São Paulo hoje pra estar aqui com vocês e pra estrear o filme A Serpente. Mas eu não esperava ganhar. Acho que é hiper feliz. E acho que isso prova que não existe mesmo ator pequeno quando é ator de coração, né? Então, prêmio de coadjuvante ou prêmio de melhor ator é muito gostoso de receber sempre. Um dos maiores atores do Brasil. Agora, hoje vai estrear o filme A Serpente. Estreia hoje. Estreia hoje. No Cine Sesc. Cine Sesc. É um lançamento bem artesanal. A partir de hoje, sempre às 19 horas, lá na Augusta, em São Paulo. O filme estreou há 15 dias atrás. No Estação Botafogo do Rio, já saiu de lá. É uma coprodução com o Canal Brasil. É um filme de orçamento pequeno. E que vai ser lançado, assim, em uma salinha, por capital. E eu sempre vou estar acompanhando. Eu e o Jura Capela, diretor do filme. Amanhã, dia 16, eu vou estar lá, pessoalmente, para um debate também depois da sessão. E amanhã, dia 16, é de graça. Então, é só chegar um pouco antes e retirar a tua senha lá no Cine Sesc na Augusta. A Serpente é uma adaptação da peça de Nelson Rodrigues. A primeira peça que Nelson esboçou e a última que ele publicou, depois de realizar toda a sua imensa obra. Nelson Rodrigues é um dramaturgo brasileiro, do tamanho de Tennessee Williams, de Shakespeare, de Chekhov. É um grande autor. E a serpente, ele rabiscou antes de fazer essa obra e decidiu publicar antes de falecer. Portanto, ela é um pouco a larva que está dentro do casulo, da onde vai sair a borboleta, a mariposa do Nelson Rodrigues. É uma peça curta, onde as paixões erradas, miticamente trágicas e bestiais de Nelson Rodrigues, estão ali sendo imaginadas por ele pela primeira vez como teatro. Posso contar a história bem rapidinho? Lógico, claro. Duas irmãs, Guida e Lígia, ambas vividas pela grande Lucélia Santos, atriz preferida do Nelson Rodrigues. É uma referência, né? Era a atriz preferida dele. Ele amava a Lucélia Santos. Duas irmãs se casam no mesmo dia, vão morar na mesma casa, uma casa herdada pelo pai, do pai delas, e levam seus maridos. Um dos casamentos, o da Guida, dá certo, que é comigo, que faço o personagem Paulo. O outro casamento dá errado, que é o da Lígia, que também é a Lucélia que faz, com o Décio, que é o Silvio Restif, um ator paulistano. A Lígia permanece virgem, briga com o Décio, eles se separam e ela tenta suicídio. A Guida fica muito penalizada e oferece o Paulo para a Lígia. Diz, eu vou te dar uma noite com o meu amor, com o meu marido, e você vai ver como é bom ser mulher. E você nunca mais vai querer morrer. Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte sempre. Eu adorei. Espero vocês todos lá no Cine Sesc. O filme é para ver no telão. O lançamento é artesanal. Dia 22 eu vou estar em Recife com o filme, na Sala São Luís. E assim a gente vai pelo Brasil, pouco a pouco, com dinheiro do bolso, dividindo as passagens em seis vezes, sem juros, levando o bebê embaixo do braço, como é o cinema artesanal. Tá certo, é isso aí. Obrigada. Super simpático, né? Delícia de entrevista. Muito legal, né?